E aí, menino? E aí chegando exatamente agora, menino? Aí lá na... Ah, a Serra Vinha deu um lá, menino? Deu certo, rapaz. Por isso que é bom andar nas duas feiras, né? Que aí dá certo. R$250, aí, ó, vendeu um. Ah, o seu irmão comprou. Rapaz, seu irmão se agradou, rapaz. É o... é o... pra prender as galinhas, mano. É, rapaz, ele sabe trabalhar, homem, aí, ó. Sabe trabalhar aí, ó. Só R$150 pra vender logo, rapaz. Pra vender um lá. Vendeu pro tio aí, vai lá na feira do diabo. Nossa amiga aí, Rai, já cai pra feira aí, meu amigo? Aqui na feira aqui, vem fazer a lista de um metro ou mais. Ah, e não leve as coisas da mulher, não? Pra esse bicho não pega. É, a lista de um metro ou mais tem que comprar, senão... Não vai faltar durante a semana, né? Rapaz, falta menos uma coisa aí, ela fala o cara voltar pra comprar. O cara volta aí, enfrenta todos os quilômetros lá pra cá. Valeu, eu vou já... Vai dar uma olhada aqui, que a chuva vai vir de novo. Feira livre na cidade de São Milhão de Rio. Opa, bom dia, meu amigo Ignacio. Tá de quanto, meu amigo? Cinco. Cinco reais pra vender logo. Dois. Oito reais o abacaxi, né? Cinco. Cinco reais o coco. Dois. Dois reais a pimentinha. Cinco alho. O alho é quanto o alho? Cinco. Cinco reais o alho. Três a batatinha inglesa. A batatinha inglesa, três reais. Cenoura, dois. Cenoura, dois reais. Chuchu, um real. Um real, chuchu, um real. Corre e couro. Dois reais. Dois reais o coco. Faça grande, dois reais. Olha aí, dois reais. Quanto é aqui? Cinco reais. Cinco reais, sai a um real cada uma, né, a maçã? Dois reais o alho, a maçã de vinho. Aqui é dois reais? Dois. Dois reais. Nove reais a banana. Nove reais. Nove reais a dúzia da banana. Meu amigo Inácio, tudo bom trabalho, viu? Bom trabalho. Ah, cinco. Dois. O limão. Ah, o limão, né? Pacotinho do limão, dois reais. Dois reais. Dois reais. Aí, galera, é só procurar o Inácio aqui no centro da cidade de São Benedito, que ele tem tudo. É, o dinheiro aqui. O Michel vendendo barato. Vendendo barato. Tem qualidade e preço bom. E é o claridoso. É isso aí. Você tá aqui até que hora, meu amigo? Três da tarde. Até três horas, meu amigo. Até três horas. O homem gosta de... Valeu. Tudo bom. Bom trabalho. Bom trabalho. Feira Livre na cidade de São Benedito é assim, galera. É muita fartura e qualidade e preço bom. Foi bom. Vamos seguindo aqui, rapaz. Olha o nosso amigo Helio, rapaz. Tá boa a feira, meu amigo? Tá boa a feira, meu amigo? Bola. É chuva e sol, né, meu amigo? Tá criando as coisas aí. É isso aí. É a atividade, cara. É. Você quer mandar um alô pros amigos? Pode ficar à vontade, meu amigo. Vou dar uma alô pra galera aí lá. Chique aí que eles... Big, big, aí eu enrogo. Super, 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 não. Galera, super, super, rock. E aí, galera, galera. Tá tudo de... Espera aqui, esse super, meu amigo. Tá tudo de promoção, né, meu amigo? Noval. O dançarino da área, tipo... Ah, é o dançarino, né? O dançarino, né? O dançarino da área, é demais, tipo... Olha. O Cearismo é paulista, olha. Quanto é que tá a banana? Cinco reais. Cinco reais da banana, pessoal. Cinco reais. Aí, o melãozinho, cinco reais. É... Como é que tá a feira, minha filha? Tá arrochada? Pois tá. Não tô vendo não. Ah, você vende o... Total Leg. Total Leg. Vem. De dez e de cinco. Aí o sorteio é quanto? Amanhã. Amanhã. Tá aqui nove horas amanhã. E o outro é nove e treze e cinco. Pronto. Aí seus clientes aparecem pra comprar alguma fruta, né? Aí você não oferece. Aí tá aqui, pessoal. Tá de quanta batata, minha amiga? Três reais. Três reais a batata, o mamão. Mamão é três. Três, claro. Três reais, tem quatro reais. A cenoura? Três reais. Três reais a cenoura. É muita qualidade e preço bom. Pois tudo de bom, bom trabalho, hein, pessoal? Amém. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Até morreco, hein? Deu bom, deu bom, minha amiga. Mó pique, viu? Foi, foi bom, foi ótimo. Ficou legal, cara. Dois reais de tomate, três reais de cebola. Dois reais, minha amiga? Isso, dois reais. Sete reais a banana, três reais. Três reais aqui, três reais. Dois reais. Dois reais, minha amiga. Olha lá, bora comprar. Dois reais, ó. A nossa amiga, vambora comprar. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Olha o que é isso. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Como é o nome disso aqui, minha amiga? Pipino. É o pepino. Olha o pepino. Olha o pepino. Olha o pepino aqui, dez reais, ó. Quanto é aí, minha amiga? Dez reais. Dez reais aqui, ó. A nossa amiga tá levando aí. Olha o chuchu, um real. O chuchu. Um real, o chuchu. Um real. Laranjinha, cinco reais. Cinco reais, pessoal. Laranja. Olá, pessoal. Epa. Manoca, todo mundo. Bom dia. Hoje tudo de bom, pessoal. Bom trabalho. Bom trabalho. E aquele negócio que eu falei com você para ter um recorde? Foi, deu bom, meu amigo. Deu legal para nós, ó. Foi. Hoje tudo de bom. É isso aí, pessoal. Feira Livre na cidade de São Benedito, Ceará. Aqui estão reformando o ponto dos mototáquios, ó. E aqui a Feira Livre na cidade de São Benedito, Ceará. Grande movimentação. E aí, oi, oi! E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.